Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo um pouco diferente, onde eu vou estar desmanchando um jogo de banheiro que já estava prontinho, porém eu não gostei do resultado, há uns dias atrás eu fiz aí uma produção de pares de tapete sucesso de vendas, tá? Esse aqui é o sucesso de vendas, porém eu coloquei esse bico de acabamento aqui, que tem aqui no canal, o jogo em si ficou até bonito, né? A combinação de cores e tal, só que eu até comentei nos vídeos lá de produções que eu tinha alguma dificuldade para estar fazendo esse modelo, né? E depois eu acertei o jeito, tanto que eu fiz aí 10 pares desse modelinho aqui. Só que esse aqui foi um dos primeiros sucesso de venda que eu fiz, eu fiz um jogo de banheiro com três peças, ó, aqui já tá um que eu já desmanchei, eu já mostro aqui para vocês o que eu vou fazer. E olha só, ele ficou com essa sobra aqui, e eu acredito que eu errei aqui, ó, eu deveria começar os leques de aumento aqui antes da curva, olha só, trazer aqui pertinho, tá vendo? Eu deveria começar aqui, e eu comecei já aqui na curva e terminei aqui na frente, né? E os que eu tô fazendo agora, eu começo os aumentos aqui e termino no lequinho aqui do canto, tá? Eu não sei se foi isso, mas eu acredito que sim, porque eu estou fazendo o outro, eu desmanchei ele todinho, fiquei apenas com um square, e olha só, está dando super certo, estou colocando o bico, que é o mesmo lá da videoaula da Lorena, tá? Tô fazendo exatamente como eu fiz os parzinhos da promoção e da produção. E ontem eu estava aqui assistindo o vídeo da Sana Artes, onde ela lançou a hashtag desencalha, né? Que é pra gente tá usando aí as sobras, algum fio aí que a gente comprou e não teve saída, né? E fazendo peças e lançando pra promoção pro mês de janeiro e de fevereiro. Voltando aqui, gente, eu tava gravando o interfone e tocou, aí eu dei uma pausa aqui pra ela atender. Mas como eu tava dizendo, essa promoção pros meses de janeiro e fevereiro, eu não sei se aí na região de vocês é assim, mas aqui pra mim, e a Sana também comentou lá no vídeo dela, que são meses que a gente vende menos, porque ou o povo já gastou muito no fim do ano, ou tá economizando pra viajar no começo do ano, no carnaval, então são meses assim, pelo menos aqui pra mim é bem parado. Então, pra gente que quer vender, quer confeccionar nossas peças, porque o intuito não é só tá fazendo peça e acumulando, o intuito é vender. E como esse jogo aqui já tá feito há um tempo, eu fiz uma promoção dos jogos de banheiro de 90 por 75 reais, sobrou apenas esse aqui. Eu acredito que não tenha sido por causa desse defeito. Eu, na foto, né, que eu tirei pra postar, ele ficou assentadinho, mas eu preciso tá fazendo isso aqui, ó. Mas quando a cliente levar e colocar lá no chão dela, vai ficar essa sobra aqui. Então, eu não gostei, tá? Eu já tô afim de desmanchar esse jogo, não é de hoje. Então, já vou aproveitar aí a hashtag da Sana e já vou também começar a fazer uma produção aí pra lançar uma nova promoção no mês de janeiro. Eu ainda não decidi qual vai ser o valor, talvez até eu finalizar esse jogo, desmanchar ele, fazer ele novamente, eu já vou ter em mente aí o valor que eu vou tá colocando nos jogos de banheiro. Vou fazer uma produção, né, vou fazer alguns jogos de cozinha também menores, assim como a Sana fez lá no vídeo dela. Eu vou deixar o link do vídeo que ela postou ontem, falando sobre a hashtag e mostrando um jogo de banheiro, jogo de banheiro não, jogo de passadeira, tá? Com cinco square, uma passadeira menor e você pode tá colocando aí num valor também menor pra tá vendendo mais rápido. Então, eu vou desmanchar esse aqui também até ficar somente aqui com os squares e vou fazer. E a tampa do vaso, ela tá melhorzinha, porque quando a gente coloca, ela dá essa esticadinha, né, e fica certo. Então, eu vou desmanchar apenas o bico. Aqui já tá com a redinha, ó, tá até com pérola. Então, eu vou tá desmanchando até aqui e passando o bico da videoaula do tapete, tá? Vou fazer exatamente como na videoaula e vou deixar a capa, a tampa do vaso assim mesmo, mesmo estando diferente aqui. Eu acredito que quando colocar no vaso, colocar os tapetinhos juntos, não vai aparecer. Mas eu ainda não sei. Talvez, de repente, quando eu terminar os dois tapetes, se der, eu desmancho a tampa do vaso também, mas eu venho falando aqui tudo pra vocês, tá bom? Então, aqui eu já comecei o primeiro tapete, eu já fiz a bolinha, né, que eu desmanchei ele todinho. Utilizei o cru aqui e já tô aqui na parte do bico. Então, eu vou terminar esse e vou desmanchar. Não vou desmanchar tudo de uma vez pra não fazer aquela montoeira de fio, né, de bolinha, que me dá agonia. Então, eu vou desmanchando peça por peça e já vou fazendo novamente, já pra ir utilizando os fios. Vai ser a mesma quantidade, porque eu vou fazer com a mesma quantidade de pontos, só vou mudar o começo aqui dos motivos aqui dos aumentos, né? Porque eu acredito que foi isso que deu errado. Ó, isso aqui tá bem diferente. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas tá bem diferente, ó. Olha lá a sobra que tá, ó. E mesmo que a gente assente, não tá legal, tá? E eu não gosto de tá vendendo peças assim, que pra mim, eu acho que não ficaram boas. Então, eu vou desmanchar e trago aqui o jogo prontinho pra vocês. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui as minhas três peças. Eu disse pra vocês, né, que eu não sabia se eu ia desmanchar ou não a tampa do vaso. Resolvi desmanchar também, tá fazendo bem certinho, igual eu fiz os tapetes. E aqui está o meu joguinho de banheiro. Vou pesar e aí vou abrir pra mostrar pra vocês como que ficou certinho agora. Deixa eu só trocar os lados aqui pra vocês verem bem certinho o peso. Olha só. Balança tá zerada. Esse aqui é um tapetinho. Vou pesar as três separadamente, depois junto. 300 gramas redondinho. Essa aqui é a tampinha do vaso. 296 gramas. E o segundo tapetinho, 297. Agora vamos pôr todas as pecinhas aqui pra ver. Ó, o parzinho, 598, mais a tampinha do vaso. Gente, olha que econômico. Bem menos de um quilo. 895 gramas, assim, maravilhoso. Pro valor que eu vou tá colocando, eu acho excelente e vai me dar um lucro bem bom. E eu já falo pra vocês o valor. Olha só, gente, como que agora ele não ficou com aquela sobra de pontos aqui, ó. Ficou certinho. Ficou maravilhoso. Eu vou colocar o outro aqui em cima. Aí eu já passo as medidas com um em cima do outro, ó. Ele tá assim por causa da dobra, mas se vocês viram no começo do vídeo, né, tava muito embodocado, não tinha condição. E que bom que eu desmanchei e fiz novamente. Olha só. Vamos ver quanto que ficou medindo aqui. Ó. 65 centímetros por 49. Excelente o tamanho. Olha a tampinha do vaso. Eu desmanchei, ó. Ela não está tão retinha, porque eu já passei a redinha e deu uma repuxada, mas já tá muito melhor do que ela estava. Olha só. Essa parte aqui, comecei a fazer os aumentos aqui na parte certa, né, porque eu tava começando aqui no lequinho do verdinho aqui, assim como eu tinha feito nos tapetes, e não tava legal. Agora eu já coloquei lá na minha tampa do meu vaso e ficou maravilhosa. Ficou bem certinha. Ó, fiz a redinha novamente. Passei aqui, ó, o cordãozinho com 45 correntinhas. Coloquei a pérola, já tava. Eu não ia, não vou estar colocando pérola nos próximos jogos, só que nesse aqui já tinha pérola, então, eu coloquei novamente. E olha só, comecei a redinha aqui com oito e finalizei aqui com duas, tá? Então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas da telinha aqui, tá? E assim ficou o meu joguinho de banheiro. Eu vou colocar no valor promocional pro mês de janeiro por R$69,90. Vai sair em média aí R$23,30 cada peça. O que pra mim está ótimo. R$69,90. Vou aderir agora até colocando o R$90 no final, em vez de arredondar pra R$70. Como vocês viram que eu gastei aí menos de um quilo, então, não saiu nem a R$20,00 o jogo completo. Então, o meu lucro aí vai ser de mais de R$50,00 se eu vender nesse valor, tá? Mas eu não vou colocar, é já. Eu vou produzir mais uns quatro, vou fazer pelo menos uns cinco, pelo menos, pode ser até que eu faça mais. E daí vou estar colocando todos juntos pro próximo mês. Hoje já é dia 28 de dezembro, então, acredito que até passar o começo ali do ano, dia primeiro, dia dois, eu já tenha produzido pelo menos uns três jogos com esse aqui. E daí eu estar colocando nos grupos de venda, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Compartilhe o vídeo se vocês puderem, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!